Pronto, então, começar da seguinte forma, pegar outra melhor, Pronto, então, sejam bem que números reais e a equação diferencial linear homogênea, F2' de x mais P F' de x mais Q F de x igual a zero. Então, o objetivo da aula de hoje é resolver por completo esta equação diferencial linear homogênea de ordem 2 com coeficientes constantes. Então, nesse sentido, com esse objetivo, a primeira coisa que você tem a observar, pela natureza daqui, é o seguinte. Dado o alfa real, primeira coisa, dado o alfa, alfa o número real, seja F' de r em r, em r, a função dada por F' de x igual a r elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. Então, você observa o seguinte. F' é uma função evidentemente diferenciável, e você tem F' de x, quer dizer, é de classe infinita, F' de x é alfa vezes e elevado a alfa x, e F' do r de x é que é alfa 2 vezes e elevado a alfa x, qualquer que seja o x real. F' então, daí, você tem o seguinte, daí, você tem a seguinte equivalência, tá? F' é solução da equação diferencial linear homogênea, dessa equação aqui, se e somente se, o quê? Se e somente se, F' de x, mais P' de x, mais que F' de x, se e somente se, isso aqui, é igual a zero, qualquer que seja o x real. que ocorre se, e somente se, F' de x, alfa 2 vezes e elevado a alfa x, mais P, alfa, e elevado a alfa x, ó, que é F' de x, mais Q vezes e elevado a alfa x, que é F', isso aqui é igual a zero, qualquer que seja o x real. E, evidentemente, isso ocorre se e somente se, aparece aqui, Cristiano, está aparecendo? Se e somente se, aí você coloca e elevado a alfa x, em evidência, se e somente se, e elevado a alfa x, coloque em evidência, vezes alfa 2, mais P' alfa, mais Q, isso é igual a zero, qualquer que seja o x real. E, evidente, seguinte, como elevado a alfa x, é diferente de zero, para todo x real, você vai ter essa igualdade, para todo x real, se e somente se, I' alfa 2, mais P' alfa, mais Q, é igual a zero. Mais Q, é igual a zero. Ou seja, se e somente se, e, alfa, é, raiz, real, né, da, equação, da equação, que equação? Da equação, na variável U, na incócrita U, da equação, U2, mais, da equação, U2, mais, P1, mais Q, igual a zero. Tá? Então, observe, você tem essa equação, aonde nós chegamos? Dado alfa real, dado alfa real, essa função aqui, é solução da equação diferencial, se e somente se, você tem essa igualdade, isto é, alfa é raiz, dessa equação. ok? Por isso é que, essa equação aqui, é chamada de, equação característica, da, equação diferencial, essa equação, equação, algébrica. Então, na literatura diz, seguinte, a, equação, não é uma equação diferencial, essa equação, a equação algébrica, algébrica, U2, mais, PU, equação de segundo grau, né? Equação polinomial de segundo grau, ela é denominada, ela é denominada, equação, característica, característica, da, equação, diferencial, linear, homogênea, dada, dessa equação aqui. Se tem essa equação, essa equação algébrica, ela é denominada, de equação característica, da equação diferencial, Então, reforçando, mais uma vez, dado o alfa real, a função, Φ de x, igual, elevado a alfa x, é solução, da equação, diferencial linear, dessa equação aqui, homogênea, se, e somente se, o alfa, é raiz real, da equação, dessa equação, do segundo grau. Então, com isso, você, você, reduz, tá certo? Você tem, o seguinte, achar, solução, achar, alguma solução, dessa equação, é resolver, essa equação, característica. E vamos ver, como, resolvendo, essa equação aqui, você encontra, todas as soluções, da sua, equação, diferencial. Bem, equação característica, equação de segundo grau, ela pode, ou não, ter raízes reais. Vai depender, discriminante. E o discriminante, desta equação, quem é? É delta, igual, a, vamos lá. Se, delta, igual, que, B2, né, B2, menos 4, AC, menos 4, aqui, tá? É delta, né? Já beleza. Se delta, é positivo, se o delta é positivo, vamos analisar o caso, em que delta é positivo. Então, 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 a, equação, característica, que é a equação, U2, mais PU, mais Q, igual a zero, preciso repetir, que é escrever equação característica, mas é equação característica, tem, possui, duas, raízes, alfa 1, e alfa 2, reais, duas raízes, alfa 1 e alfa 2, reais e, distintos. íntese, assim, pelo que foi visto, tá, pelo que foi visto aqui, nessa equivalência aqui, as funções, as funções, vou colocar logo a lei de formação, FI 1 de X, FI 1 de X, igual a, E elevado a alfa 1 X, e, FI 2 de X, igual a, E elevado a alfa 2 X, qualquer que seja o X real, essas funções, definidas dessa forma, são soluções, né, são, 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 soluções, de quem? Da equação diferencial linear homogênea, que é essa daqui, essa equação diferencial homogênea, são soluções da equação diferencial homogênea, e, quem é o Vrusquiano dessas duas funções, tá, e, quem é o Vrusquiano, 20 minutos, viu aí, viu, é, quanto tempo tem? Ah, tá, e, o Vrusquiano, de FI 1, FI 2, em X, aplicar em X, vai ser quem? Vai ser, FI 1 de X, FI 2 de X, tá, o Vrusquiano, vai ser, FI 1 de X, FI 2 de X, Vrusquiano, desculpe, determinante, né, é o determinante dessa matriz, esse aqui é o, determinante, de quem? da matriz, FI 1 de X, FI 2 de X, FI 1 linha de X, FI 2 linha de X, que vai ser igual, aqui, ao determinante, de quem? vamos lá, FI 1 de X, é elevado a alfa 1 X, FI 2 de X, é elevado a alfa 2 X, tá, FI 1 linha de X, alfa 1, é elevado a alfa 1 X, FI 2 linha, alfa 2, é elevado a alfa 2 X, tá, quem é esse, determinante? então, isso aqui vai ficar, alfa 2, elevado a, aqui, a alfa 1, mais alfa 2 X, certo, nesse modelo, menos, aí o produto aqui, alfa 1, é elevado a, também, alfa 1, mais alfa 2 X, tá, que é igual, que é igual, a, alfa 2, menos alfa 1, ok, é exponencial de, alfa 1, mais alfa 2 X, e como alfa 1, é diferente de alfa 2, porque as duas raízes, são distintas, isso aqui, é essa expressão, que é diferente de zero, qualquer que seja, o X real, logo, o que é que diz, resultado da aula passada, fi 1 e fi 2, são linearmente independentes, fi 1 e fi 2, são, linearmente, independentes, então, o que é que eu tenho, no caso em que o delta, o discriminante, da equação característica, da equação diferencial linear homogênea, é positivo, a equação característica, tem duas raízes reais e distintas, alfa 1 e alfa 2, e assim, essas duas funções, são soluções, da equação diferencial linear homogênea, e são soluções, linearmente, independentes, então, as duas geram, o espaço solução, o conjunto solução, da equação diferencial, portanto, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho, portanto, a, solução, geral, fi g, da, equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, essa equação aqui, é dada por, é, dada por, fi g de x, igual a quê? Igual a a, elevado a alfa 1x, mais b, elevado a alfa 2x, qualquer que seja o x real, o que é que seja o x real, onde, onde, a e b, são números reais, então, quando eu vario a e b, nos reais, eu obtenho, todas as soluções, da equação diferencial, e lembrando, né, olha o que foi mostrado, de novo, você considera, essa equação diferencial, linear, homogênea, de ordem 2, com coeficientes constantes, p e q, dado o alfa real, olha o que eu mostrei, dado o alfa real, essa função, é a solução, da equação diferencial, linear, homogênea, se, somente se, o alfa, é a raiz, dessa equação aqui, portanto, achando, raízes reais, dessa equação, você tem, soluções, dessa, equação diferencial, linear, homogênea, e aí, vamos ver o caso, em que o delta, é positivo, sendo delta positivo, essa equação, tem duas raízes reais, e distintas, assim, eu tenho, duas soluções, distintas, da equação, e elas são, linearmente, independentes, por quê? Porque o vrancichiano, das duas, é, diferente de zero, portanto, eu tenho, duas soluções, linearmente, independentes, e aí, essas duas soluções, geram, o conjunto solução, da equação diferencial, linear, homogênea, ok? ok? Tá? Então, por exemplo, vamos fazer, esse, isso aí, resolva, resolva, a, equação diferencial, linear, homogênea, essa equação aqui, f, duas linhas de x, mais, 5, f, linha de x, mais, 6, f de x, igual a zero, tá? Então, equação, diferencial, lineal, homogênea, com crescentes, constantes, essa equação, tem equação característica, esta, esta, equação diferencial, lineal, homogênea, tem equação característica, tem, equação, característica, característica, qual é a equação característica dela? Qual é? é o 2, vou colocar aqui, o 2, mais 5U, mais o que? o 2, mais 5U, mais 6, igual a zero, tá? Então, essa equação, ela tem a equação que está escrito. que possui duas raízes reais e distintas. Quais são as raízes dessa equação? Raízes reais. Quais são as raízes reais dessa equação? Dois números que somaram se dê menos 5, e que multiplicados dê 6. Quanto tempo? Encerra e começa hoje.